Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu te apresento uma oração para atrair abundância assim que você acordar. A mágica desta oração está na repetição sete vezes seguidas. Sete é o número da sabedoria, da espiritualidade e é também conhecido como o número de Deus. Quando você repete sete vezes, você está conectando os seus desejos com o código que representa Deus e assim os seus pedidos serão rapidamente escutados por Ele. Antes de eu prosseguir com esta oração, por favor, deixe o seu like neste vídeo para me ajudar com a divulgação e se você gosta de vídeos como este, se inscreva no meu canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu peço que você volte aqui todas as manhãs a partir de hoje para ouvir esta oração e assim ser abençoado com a abundância divina. Vamos lá! Eu ganho dinheiro facilmente. Eu recebo riqueza facilmente. Eu obtenho riqueza e dinheiro de uma forma simples. Porque Deus me abençoa todos os dias. A minha vida é harmoniosa. A minha vida é levada sempre para o caminho mais fácil. A riqueza chega para mim sem esforço, através do meu pensamento. O dinheiro sempre vem para mim da maneira mais fácil. Gratidão, meu Deus, por sempre me abençoar com dinheiro mais do que o suficiente. É fácil ter dinheiro, porque Deus habita em mim. É fácil ter riqueza material, porque Deus assim deseja. É fácil ter abundância, porque Deus me ilumina sem cessar. A capacidade do meu subconsciente é ilimitada. A cada dia, tudo flui fácil para mim. Quando eu me sinto bem, mais eu sou abençoado. Eu decido tornar a minha vida mais fácil. Eu decido ter dinheiro e riqueza da maneira mais fácil. Gratidão, Deus, pela liberdade concedida e por sempre enviar mais do que eu preciso. Eu mereço ganhar dinheiro facilmente. Eu sou digno de obter riqueza facilmente. Eu agradeço a Deus pelo meu poder de cocriação. Eu agradeço a Deus pela riqueza que está sendo criada para mim exatamente agora. Eu agradeço a Deus por mais um dia que eu recebo. E eu prometo transformar hoje no melhor dia da minha vida. Que assim seja feito. Amém. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu recebo riqueza facilmente. Eu obtenho riqueza e dinheiro de uma forma simples. Porque Deus me abençoa todos os dias. A minha vida é harmoniosa. A minha vida é levada sempre para o caminho mais fácil. A riqueza chega para mim sem esforço, através do meu pensamento. O dinheiro sempre vem para mim da maneira mais fácil. Gratidão, meu Deus, por sempre me abençoar com dinheiro mais do que o suficiente. É fácil ter dinheiro, porque Deus habita em mim. É fácil ter riqueza material, porque Deus assim deseja. É fácil ter abundância, porque Deus me ilumina sem cessar. A capacidade do meu subconsciente é ilimitada. A cada dia, tudo flui fácil para mim. Quando eu me sinto bem, mais eu sou abençoado. Eu decido tornar a minha vida mais fácil. Eu decido ter dinheiro e riqueza da maneira mais fácil. Gratidão, Deus, pela liberdade concedida e por sempre enviar mais do que eu preciso. Eu mereço ganhar dinheiro facilmente. Eu sou digno de obter riqueza facilmente. Eu agradeço a Deus pelo meu poder de cocriação. Eu agradeço a Deus pela riqueza que está sendo criada para mim exatamente agora. Eu agradeço a Deus por mais um dia que eu recebo. E eu prometo transformar hoje no melhor dia da minha vida. Que assim seja feito. Amém. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu recebo riqueza facilmente. Eu obtenho riqueza e dinheiro de uma forma simples. Porque Deus me abençoa todos os dias. A minha vida é harmoniosa. A minha vida é levada sempre para o caminho mais fácil. A riqueza chega para mim sem esforço, através do meu pensamento. O dinheiro sempre vem para mim da maneira mais fácil. Gratidão, meu Deus, por sempre me abençoar com dinheiro mais do que o suficiente. É fácil ter dinheiro, porque Deus habita em mim. É fácil ter riqueza material, porque Deus assim deseja. É fácil ter abundância, porque Deus me ilumina sem cessar. A capacidade do meu subconsciente é ilimitada. A cada dia, tudo flui fácil para mim. Quando eu me sinto bem, mais eu sou abençoado. Eu decido tornar a minha vida mais fácil. Eu decido ter dinheiro e riqueza da maneira mais fácil. Gratidão, Deus, pela liberdade concedida e por sempre enviar mais do que eu preciso. Eu mereço ganhar dinheiro facilmente. Eu sou digno de obter riqueza facilmente. Eu agradeço a Deus pelo meu poder de cocriação. Eu agradeço a Deus pela riqueza que está sendo criada para mim exatamente agora. Eu agradeço a Deus por mais um dia que eu recebo. E eu prometo transformar hoje no melhor dia da minha vida. Que assim seja feito. Amém. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu recebo riqueza facilmente. Eu obtenho riqueza e dinheiro de uma forma simples. Porque Deus me abençoa todos os dias. A minha vida é harmoniosa. A minha vida é levada sempre para o caminho mais fácil. A riqueza chega para mim sem esforço, através do meu pensamento. O dinheiro sempre vem para mim da maneira mais fácil. Gratidão, meu Deus, por sempre me abençoar com dinheiro mais do que o suficiente. É fácil ter dinheiro, porque Deus habita em mim. É fácil ter riqueza material, porque Deus assim deseja. É fácil ter abundância, porque Deus me ilumina sem cessar. A capacidade do meu subconsciente é ilimitada. A cada dia, tudo flui fácil para mim. Quando eu me sinto bem, mais eu sou abençoado. Eu decido tornar a minha vida mais fácil. Eu decido ter dinheiro e riqueza da maneira mais fácil. Gratidão, Deus, pela liberdade concedida e por sempre enviar mais do que eu preciso. Eu mereço ganhar dinheiro facilmente. Eu sou digno de obter riqueza facilmente. Eu agradeço a Deus pelo meu poder de cocriação. Eu agradeço a Deus pela riqueza que está sendo criada para mim exatamente agora. Eu agradeço a Deus por mais um dia que eu recebo. E eu prometo transformar hoje no melhor dia da minha vida. Que assim seja feito. Amém. Eu ganho dinheiro facilmente. E eu recebo riqueza facilmente. Eu obtenho riqueza e dinheiro de uma forma simples. Porque Deus me abençoa todos os dias. A minha vida é harmoniosa. A minha vida é levada sempre para o caminho mais fácil. A riqueza chega para mim sem esforço, através do meu pensamento. O dinheiro sempre vem para mim da maneira mais fácil. Gratidão, meu Deus, por sempre me abençoar com dinheiro mais do que o suficiente. É fácil ter dinheiro, porque Deus habita em mim. É fácil ter riqueza material, porque Deus assim deseja. É fácil ter abundância, porque Deus me ilumina sem cessar. A capacidade do meu subconsciente é ilimitada. A cada dia, tudo flui fácil para mim. Quando eu me sinto bem, mais eu sou abençoado. Eu decido tornar a minha vida mais fácil. Eu decido ter dinheiro e riqueza da maneira mais fácil. Gratidão, Deus, pela liberdade concedida e por sempre enviar mais do que eu preciso. Eu mereço ganhar dinheiro facilmente. Eu sou digno de obter riqueza facilmente. Eu agradeço a Deus pelo meu poder de cocriação. Eu agradeço a Deus pela riqueza que está sendo criada para mim exatamente agora. Eu agradeço a Deus por mais um dia que eu recebo. E eu prometo transformar hoje no melhor dia da minha vida. Que assim seja feito. Amém. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu recebo riqueza facilmente. Eu obtenho riqueza e dinheiro de uma forma simples. Porque Deus me abençoa todos os dias. A minha vida é harmoniosa. A minha vida é levada sempre para o caminho mais fácil. A riqueza chega para mim sem esforço, através do meu pensamento. O dinheiro sempre vem para mim da maneira mais fácil. Gratidão, meu Deus, por sempre me abençoar com dinheiro mais do que o suficiente. É fácil ter dinheiro porque Deus habita em mim. É fácil ter riqueza material porque Deus assim deseja. É fácil ter abundância porque Deus me ilumina sem cessar. A capacidade do meu subconsciente é ilimitada. A cada dia, tudo flui fácil para mim. Quando eu me sinto bem, mais eu sou abençoado. Eu decido tornar a minha vida mais fácil. Eu decido ter dinheiro e riqueza da maneira mais fácil. Gratidão, Deus, pela liberdade concedida e por sempre enviar mais do que eu preciso. Eu mereço ganhar dinheiro facilmente. Eu sou digno de obter riqueza facilmente. Eu agradeço a Deus pelo meu poder de cocriação. Eu agradeço a Deus pela riqueza que está sendo criada para mim exatamente agora. Eu agradeço a Deus por mais um dia que eu recebo. E eu prometo transformar hoje no melhor dia da minha vida. Que assim seja feito. Amém. Eu ganho dinheiro facilmente. Eu recebo riqueza facilmente. Eu obtenho riqueza e dinheiro de uma forma simples. Porque Deus me abençoa todos os dias. A minha vida é harmoniosa. A minha vida é levada sempre para o caminho mais fácil. A riqueza chega para mim sem esforço, através do meu pensamento. O dinheiro sempre vem para mim da maneira mais fácil. Gratidão, meu Deus, por sempre me abençoar com dinheiro mais do que o suficiente. É fácil ter dinheiro porque Deus habita em mim. É fácil ter riqueza material porque Deus assim deseja. É fácil ter abundância porque Deus me ilumina sem cessar. A capacidade do meu subconsciente é ilimitada. A cada dia, tudo flui fácil para mim. Quando eu me sinto bem, mais eu sou abençoado. Eu decido tornar a minha vida mais fácil. Eu decido ter dinheiro e riqueza da maneira mais fácil. Gratidão, Deus, pela liberdade concedida e por sempre enviar mais do que eu preciso. Eu mereço ganhar dinheiro facilmente. Eu sou digno de obter riqueza facilmente. Eu agradeço a Deus pelo meu poder de cocriação. Eu agradeço a Deus pela riqueza que está sendo criada para mim exatamente agora. Eu agradeço a Deus por mais um dia que eu recebo. E eu prometo transformar hoje no melhor dia da minha vida. Que assim seja feito. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto